Olá, meus amores! Oi, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, animados? Já arrumaram o lugarzinho aí de vocês? Já pegaram caderno, material? Já botaram lápis, borracha, água? Tudo direitinho? Espero que sim. Vamos lá. A primeira coisa é o quê? Organizar o espaço de vocês. Pró-Maria tá muito animada, né? Por estar aqui em mais uma aula com vocês. Não esqueçam de seguir, se inscrever aqui no canal da Seduc, tá? Dá o joinha aqui pra Pró, aquele legalzinho que tá aqui embaixo. Assistam o vídeo até o final, coloquem os comentários, peçam os beijos de vocês, coloquem o nome de vocês, que isso tudo é muito importante pra Pró-Maria, tá? Vamos lá? Mais uma aula, a Pró-Maria vai colocar aqui o slide pra vocês. Eita, a falha nossa, a Pró-Maria vai tocar o que não deve. Diferentes paisagens, vamos continuar aí com a nossa temática, né? Hoje, dia 15 do mês 6, nossa aula de número 90, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens, a Pró acabou deixando ali uma imagem já antes, mas o que será que vamos falar? O que essa imagem que tá aí traz pra gente, né? Bom, só um tchauzinho. Essa pessoa aí lembra alguma profissão? O que será que ele tava fazendo? Eu suspeito que isso seja um carteiro. Você sabe o que um carteiro faz? Ele entrega cartas, ele precisa conhecer os endereços, né? As ruas, as avenidas, os números das casas, ele precisa conhecer o bairro aonde ele trabalha, é isso? E na nossa cidade, né? Os correios aí que fazem entrega no Brasil inteiro, na nossa cidade, possuem o quê? Vários carteiros. Vamos lá. Todo mundo juntinho, né? Terceiro ano. Então, vamos. O carteiro chegou! Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Com a contação de uma história, né? A leitura de uma historinha pra vocês. O carteiro chegou. Esse, né? É o título do nosso livro, né? Porque é um livro e ele foi escrito por Junete e Alan, né? Vamos lá. O que será que ele vai falar, né? Sobre o que esse livro vai contar. Se ele tem aí o carteiro. O carteiro chegou. Quem aí já esperou uma carta, uma correspondência e ficou ansioso, né? Esperando o tal carteiro chegar. Pró, várias vezes fez isso aí, né? Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca e seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Senhor e senhora urso, sítio, três ursos, mato dentro. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, caixinhos dourados. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter três tipos de gelatina e um bolo com oito velas. A família leu a carta, menos é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro que tomou o bule inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro aperta e penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Ao morador da casa, pão de mel, mato dentro. Abra já, não espere. Hoje pode ser o seu dia de sorte. empolho da bruxaria. Tudo para a bruxa moderna. Entregamos de graça no seu covil. Organizamos sabás de bruxa. Mistura para a torta, menino fofo. Abajuros de luz sinistra. Botina feiticeira. Jogo de caldeirões. Mega vassourão. Ampulheta fuça de bruxa. Precisando de uma nova largatixa? Largatixa extra, tamanho max. Bruxedo. O serviço de chá. Pílulas estimulantes. Triste e deprimida. Tome bruxovac. A arte maléfica de rogar pragas. Para o bruxo da sua vida, conjunto gravatas e meias. Gato preto. Óculos de proteção. Voe com mais segurança. Sapo em pó. É só acrescentar água. Esta é apenas uma amostra da nossa vasta gama de artigo. Para maiores detalhes, ligue grátis para 0800 13. Favor não rogar pragas. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Lê o jornal da noite. Tomar um gole de chá. Aceita o carteiro convite. Mas deixa o chá intocado. Que sua cor era sinistra. E tinha um fenôndonado. Pedalou o bom carteiro. Pedalou, pedalou bastante. Até chegar a uma casa. Ah, uma casa bem gigante. Tão alta era a campainha. A campainha gigante. Que o carteiro precisou trepar numa escada bem gigante para tocar. Dindom, dindom. Avisando que ele vinha trazendo um cartão postal para... Adivinha? Senhor Gegê é gigante. Casa alta. Jardim pé de feijão. Caro senhor Gegê, eu, minha mãe e a sua galinha dos ovos de ouro estamos nos despedindo, nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em tudo que é lugar. Mamãe nem usa o cartão de crédito. Quando o avião estava descendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior que o senhor. Ele fica o tempo todo de braços abertos no alto do morro. Sei lá porquê. Vai ver o calor, né? Um dia desses, quando eu voltar, passo para fazer uma visitinha ao senhor e a sua harpa falante. Até logo, seu amiguinho Joãozinho. Enquanto o gigante lia o minúsculo postal, o carteiro matava a sede tomando um chá no dedal. O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo. No parque, uma fonte redonda. Chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para a Cinderela com uma surpresa dentro dela. Cinderela. Castelo das Altezas, estrada do reino sem número. Prezada princesa, nós, da Públio Publicano Publicações, esperamos publicar em breve este pequeno livro para jovens leitores, comemorando o seu casamento com sua Alteza Real, o Príncipe Encantado. Segue anexada uma cópia do livro para sua aprovação. Estamos certos de que esta reversão resumida da maravilhosa história de Vossa Alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que Vossa Alteza, Vossas Altezas, gostarão muito da casa nova e nela viverão felizes para sempre. Vosso humilhíssimo servidor, Públio Publicano. Diretor-Presidente. Cinderela abriu-se-memora o livro com a sua história e o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e tonto, tonto, foi-se embora. Pela estrada afora, foi o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovozinha! Aham! Trouxe uma carta para o... O Gigi e o Monsenhor Lobo Mau. Casa da vovozinha, estrada do moinho. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem espera. Não era melhor mesmo, né? A de Vices, a de Vegas e a de Vagos Advogados. Avenida dos Arranha-Céus, 0, telefone 12345678. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que vossa senhorita ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas, da avó, dela, sem a sua permissão, idem. Informamos a vossa senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino, e se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo, de causa. Cumpre-nos informar, vossa senhoria, que os três porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo, por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria, de uma participação numa empresa de demolições, não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar, nem soprar, ou vossa senhoria paga amigavelmente a idenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-los na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo atenciosamente. É de virgem, advirgem. Ai, o carteiro já estava até cansado. Só falta uma carta para o carteiro entregar. Na última casa da aldeia, onde uma festa animada, né? Quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Veja só quem está sentado, bem no degrau da entrada. O ursinho a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para caixinhos dourados. Por favor não dobrar, para caixinhos dourados, praça do castelo 24, capital do reino. Feliz aniversário, oito anos. Que me dera ter agora um cavalo de vento, para dar um galopinho, onde está meu pensamento? E meu pensamento está aí com você, caixinhos. Feliz aniversário. Assinado, Chapeuzinho Vermelho. Observem que aqui tem um dinheirinho, né? Que Chapeuzinho mandou para ela. A caixinhos convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a caixinhos soprou do bolo as oito velinhas, adivinha quem gritou que era a pique, que era a hora. Você consegue adivinhar? Vamos ver? Vamos lá. Pedalando pela estrada, caia a noite estrelada. Alguém vai indo para o sul, é o carteiro da comarca, em seu uniforme azul. Que volta sorrindo para casa para descansar e tomar chá. Eita que esse carteiro tomou, foi chá hoje, não foi isso? Bom, ouvimos a história do carteiro, né? Ficou nítido aí que ele passou por vários contos de fadas. Vocês já ouviram a história de caixinhos douradas? Dos usinhos, dos três usinhos. Chapeuzinho vermelho, já ouviram? João e o pé de feijão. Mas João e Maria, vocês já ouviram, né? Que a pró, inclusive, já passou aqui. E aí, o carteiro, ele fez o quê? Ele entregou várias cartas por todo o reino. E cada carta tinha uma característica. Tínhamos um cartão de aniversário, que o caixinhos dourado recebeu da Chapeuzinho. Tínhamos um anúncio, não foi isso? Que a bruxa recebeu, com vários anúncios. Tínhamos um cartão postal, que Joãozinho manda lá para o gigante, falando como estava o quê? O Rio de Janeiro. O que é um cartão postal? É uma carta que a gente manda, né? De um lugar que a gente viajou para conhecer. E aí, tem uma foto do lugar, e no verso, a gente escreve uma mensagem. Isso é um cartão postal. Tínhamos também um bilhete, né? Que foi o que a carta, que a Caixinhos Dourados acaba deixando lá no início. Não foi isso? Então, tínhamos vários modelos. Ah, a Cinderela também recebeu, não foi isso? Uma carta de uma editora, falando de um livro que ela tinha recebido de presente. Então, tínhamos aí nessa historinha, vários tipos de cartas. Vários tipos de cartas. E vocês, o que acharam da história que a Pró contou agora? Gostaram da história? Porque eu achei ela o máximo. Gostei tanto que trouxe aqui para vocês. Vamos seguir na nossa aula. A Pró falou agora sobre cartas, não foi isso? Bom, a carta é um tipo de texto que é utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem o quê? Entre si. Então, as cartas, elas servem para isso. Contando as novidades, como foi a empresa da historinha. Trocando informações. Enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Falando sobre encomendas, como foi o caso da Cinderela que recebe o livro. Não é isso? Então, na carta, eu posso trazer o quê? Várias e várias o quê? Informações. As correspondências, né? Podem ser anúncios, podem ser cobranças. Podem ser informações, notícias. Vários tipos. Bom, com a tecnologia, né? A carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, né? E que deixou o quê? De ocorrer... A carta, ela para de ser somente em papel e assume o quê? Um meio eletrônico. Alguém sabe que meio eletrônico é esse? Não sabem? Olha só. Ele é chamado de e-mail. E vamos agora falar sobre ele. Bom, o e-mail, na verdade... É... É uma carta, né? Virtual. E aí, traz para vocês. Que tal a gente começar aí a criar um e-mail? Vamos criar um e-mail? Vamos sim. Só que para isso, né? A prova é tirar o slide aqui de vocês. E a gente vai em uma página da internet. A prova é sair aqui rapidinho. Vai parar a apresentação. Fica inteira para vocês, né? O que a gente precisa agora. E a prova é compartilhar aqui com vocês uma outra tela. Para criar o e-mail, né? Obviamente, a prova é abrir aqui o Google para vocês. E aí, o e-mail do Google é o quê? O Gmail. Aí você vem aqui, clica. Mas a gente não vai entrar no Gmail, não. Porque a gente já está logado aqui para poder fazer outras coisas. A gente vai abrir o Outlook. Vamos lá. Aqui também, aqui. Você vem aqui e digita, ó. Outlook. Pesquisa. Olha só. E-mail pessoal. Gratuito. Clicou. Aí abriu isso aqui, certo? Como abriu isso aqui? Aí tem aí. Entrar. Você já tem um e-mail no Outlook? Se tiver, você clica aqui e vai digitar a sua senha. Nenhuma conta? Crie uma. Aí você vem aqui, ó. Clica em criar uma conta. Aí você vai digitar o quê? Ó. Número de telefone. Ou usar o seu endereço de e-mail. Aí você vai digitar. Vamos colocar aqui. ProMaria. Você não pode usar assento, tá? ProMaria 2020. Vamos botar assim. 2021. Estamos em 2021. ProMaria está atrasada. Aí você vem. Já botei aqui. Criar uma conta. Próximo. Ó. Insira o endereço de e-mail no formato. Aí você vem aqui. Arroba. O quê? Outlook. Aqui, ó. Outlook.com.br. O Hotmail. Aí você vai escolher qual desses três você quer. Vamos deixar nesse aqui. Ó. ProMaria 2021. Olha. Você vai digitar uma senha. Aí você vem aqui e escolhe uma senha. Vamos colocar. Terceiro. A prova vai digitar uma senha aqui. A senha. Fica essas bolinhas, né? Para. Porque é o quê? É uma senha. É segredo. Então, se é segredo, a prova não vai contar para vocês. Não é isso? Aí vem aqui. Próximo. Deve qual? A senha deve conter, no mínimo, oito caracteres. Ou seja, oito letrinhas ou oito números. E pelo menos duas as seguintes opções. Letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos. Aí a prova vai consertar aqui. Ela não fez isso. Próximo. Vamos lá agora, vamos ver se vai. Pronto. E aí você vem. Criar conta. Brasil. Qual a data de nascimento? Aí você vem aqui e escolhe. Vamos botar aqui. Botar o número do estúdio. O mês que a gente está. De junho. E vamos escolher aqui o ano. Opa. Ó, vai passando. Até chegar no seu ano de nascimento. Vamos botar aqui dois mil. Próximo. Olha só. Viu como é fácil? E rápido, né? Porque a prova ainda está passando. Ó. Criar conta. Por favor, solucione esse desafio para saber que você não é um robô. Ó. Não sou um robô. Ó. 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 Tá vendo? Eles fazem isso, na verdade, para verificar se a pessoa que está construindo esse e-mail, no caso a Promaria, se ela não é o quê? Um robô. E não está criando uma conta, na verdade, de forma aleatória, só para ter números na internet. E vocês aí sabem muito bem do que a Pró está falando, né? Sobre as curtidas, sobre tudo. Bom, aí é aqui. Viram só? Aí tem aqui a caixa de entrada. Eu clico. E já temos um e-mail. Olá. É o quê? Outlook nos dando boas-vindas. E aqui tem caixa de entrada. Lixo. O rascunho, que é quando você escreve alguma coisa e acaba não enviando. Itens enviados. Então, é como se isso aqui fosse a sua caixa de correio. Só que ela é de uma forma o quê? Ela é eletrônica. Ela é virtual. E se eu escrever aqui uma carta agora e encaminhar para a Provânia, por exemplo, ela vai receber o e-mail o quê? Exatamente no mesmo momento, né? Então, vai depender também da internet. Ah, o e-mail, ele é eficiente e bom por conta da velocidade. Mas ele também depende de quem? Da internet. Ou pró. Mas não seria mais interessante, então, não ter mais carta escrita porque a gente iria economizar papel e usaria só os e-mails, mas nem todas as pessoas têm e-mail. Verifique na casa de vocês. Será que todo mundo que está aí tem um e-mail? Todo mundo que você conhece tem? E, às vezes, a pessoa não tem internet. Nem todos os lugares a gente possui internet como no centro da cidade, né? Como os bairros que ficam localizados dentro do meio de contorno. E isso é um problema. E aí, também tem uma outra situação. A carta, né? Ela é tida também como um documento, como uma prova de que a pessoa recebeu. Um e-mail, eu posso chegar aqui. Ó, eu venho aqui, caixa de entrada. É isso? Aí tem aqui. Cliquei aqui. Eu posso vir aqui, ó. Cadê? Varrer. Ou dizer que é o quê? Esvaziar o item em destaque. Mandar o quê pra ali? Cheira. Ou eu posso guardar em arquivar. Ou eu posso esvaziar. Então, isso é o quê? Eu posso simplesmente jogar fora e dizer não. Recebi não. E uma carta, posso o quê? Ou vocês já repararam? Que existem alguns carteiros que eles pedem assinatura e documento. Assim, ó. Ó, assina aqui. Então, isso aí, na verdade, é pra provar que você recebeu. Já o correio eletrônico, nem sempre, né? E existem documentos que eles são impressos e que aí você precisa escanear. Ó, você sabe o que é escanear? É tornar um documento que ele é em papel digitalizado. Vamos lá, a prova vai fechar aqui. Voltei por completo pra vocês, tá? Tá boa a internet. Tá ótimo. Por enquanto, aqui pra mim a internet tá boa. Não querendo saber se a minha internet tá boa. Né? A gente tá falando aqui sobre internet. Vamos lá. A prova vai compartilhar aqui com vocês mais uma vez o slide pra gente continuar. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Salve 90. Tchau, tchau. Voltei. Pronto. Só botar o slide agora. Quando ele aparecer. Quando ele aparecer. Aqui. Deixa a pró apresentar. Pronto. Vamos criar um e-mail. E aí, que tal vocês aí que não possuem e-mail ainda, criarem um e-mail, né? Pra poderem assistir e se inscreverem aqui, né? No canal da Sedu, que dá aquele joinha legal pra Pró Maria. Dá uma moralzinha aí, gente. Por favor. Não dá dislike, não. Bom. Você já ouviu falar em WhatsApp? Será que dá pra gente mandar uma carta? Mandar uma informação? Uma notícia pelo WhatsApp? Ahn... Instagram. Você já ouviu? Eu acho que já. Inclusive, a Pró Maria fala várias vezes aqui sobre o Instagram, não é isso? Fala, olha. Compartilha lá no Instagram da Sedu, que... Marca a gente. Não fala isso? A Pró quer ver o que vocês estão produzindo. Messenger. Que é um chat, né? Um aplicativo de conversa. Lá do quê? Do Facebook. Então, o WhatsApp você manda áudio. O Instagram também. O Messenger também. Mas você pode escrever. Como se fossem o quê? Cartas. Como se fossem. Mas a modalidade é outra. E chat? Você sabia que chat, na verdade, são todos esses aqui? Né? São todos esses. Por quê? São aplicativos de conversa. Pois é. Bom, você sabia que é possível se comunicar através dessas ferramentas tecnológicas? E que elas, na verdade, você pode escrever. Você pode mandar uma foto. Por exemplo, a Pró pode pegar o celular aqui agora, né? Abrir. A câmera do celular dela. Tá aqui aberta. Tá vendo? Fazer uma foto com vocês. Certo? Deixa a Pró abrir. A Pró vai fazer uma foto. Ó. Uma olhazinha. Pronto. Fez uma foto. Vem aqui. Abre um aplicativo. Que pode ser o Telegram. Pode ser o WhatsApp. Pode ser o Instagram. Vou abrir o WhatsApp. Certo? Vou mandar uma mensagem aqui para a Pró Vânia. Posso escrever só e mandar uma foto para ela. Olha que bacana. Enquanto a gente está conversando, Pró Vânia vai receber aqui agora, ó, a minha foto. E a gente vai dizer. Olá, Pró Vânia. Como está aí? A sua internet voltou, minha querida? Beijos de Pró Marido, terceiro ano. Ela recebeu um áudio. Mas eu posso também fazer o seguinte. Ó. Olá, Pró Vânia. Sua internet voltou? Deixa eu escrever direitinho. Sua internet voltou? Olha. E fazer o seguinte. Mandar. Ops. A banha luz aqui que a gente deixou. Aí, está vendo? A foto e a conversa com a Pró Vânia. Então. Aí, ó. A Pró Vânia, inclusive, já respondeu. Olá. Ops. Ó. Eu vou aqui. Aí. Olá, Pró Maria. Estão vendo? Pronto. Então, o que foi que a Pró fez? Ela se comunicou com a Pró Vânia. É uma carta? Não. Não é uma carta. Mas também é um meio de quê? De se comunicar. É similar. Semelhante. Parecida. Mas não é uma carta. Porque uma carta, ela tem o quê? Características específicas. Né? Bom. Na carta, a linguagem utilizada é de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre o remetente. Né? Então, se é um amigo, você vai tratar de um jeito. Se é um professor, por exemplo. Você já vai tratar de uma forma um pouco diferente. Se for o prefeito da cidade, né? Se for o governador, você vai tratar o quê? De forma diferente. A pessoa que envia é o quê? E o destinatário. Então, quem é o remetente? É a pessoa que está o quê? Escrevendo. E o destinatário. Olha o nome. Destinatário. Lembra o quê? Destino. Destino. Destinatário. Então, o destinatário é a pessoa que está o quê? Recebendo. Recebendo. Bom. Podendo ser mais formal ou o quê? Informal. O que é formal? O que é informal? Formal é tipo... Olá, senhora. Tudo bem? É... A senhora gostaria de sentar-se ao meu lado? Isso é ser o quê? Formal. Informal seria o quê? Olá. Oi, e aí, tudo bem? Como é que você está? Você está aqui do meu lado? Isso é o quê? Informal. Eu não preciso de formalidade. Porque eu tenho uma intimidade com aquela pessoa. Porque o local onde eu estou permite que eu converse com ela. Como o quê? Com um amigo íntimo. Então, isso é ser informal. Informal. Bom. No caso, né? De uma carta endereçada a um amigo, por exemplo, é permitido uma aproximação maior. Tipo, olá, meu querido. Você colocar um apelido, né? Você pode fazer uma brincadeira. Mas no caso do apelido, ele fica aqui bem explicado para vocês. O apelido, ele tem que ser o quê? Um apelido carinhoso e inofensivo. Eu não posso colocar um apelido ofensivo, que vai magoar, que vai chatear. Não é isso? Então, eu posso chamar o quê? Flozinha, meu bem, queridinha, bebê, amor. Não é? Dudinha. Posso falar assim. Eu não posso usar palavras que vão magoar outra pessoa. Tá? E isso é bem importante. Vocês não podem fazer e nem devem. Como você sabe, todo e qualquer texto possui o quê? Regras específicas para a sua composição. Por isso, né? Veremos a seguir a forma pela qual devemos nos apoiar para que uma carta seja produzida o quê? De forma correta. Nós já vimos aqui algumas características com relação à carta. Vamos aqui agora, ó, reafirmar e deixar todo mundo mais que experto em isso aí. Tá? Bom, a estrutura da carta, né? Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, a Proi falou sobre a questão do e-mail, né? Porque, tradicionalmente, sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, né? Quais são? A data, o destinatário para quem é remetida a carta, né? Para quem você vai mandar. O corpo do texto, a saudação, no caso, e a assinatura. No e-mail, Proi, eu consigo tudo isso? Consegue. No próprio e-mail, já vem lá dizendo o quê? A data, né? Quando você recebe na sua caixa de e-mail, você pode colocar na hora que você estiver lá digitando e escrevendo. O destinatário, né? Ele pode ficar no topo da carta, não precisa, não tem um envelope, no caso de um e-mail. Mas você vai fazer o quê? Colocar no topo. E o corpo do texto, você vai tratar sobre o assunto que você está querendo falar com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas. Saudação e assinatura. Você vai dizer o quê? Até breve. E assinar, Pro Maria. Então, essas são as características, né? Que é imutável de uma carta. Tem tudo isso aí, de fato. A gente reobservou lá na historinha, né? Que na historinha sempre vinha a data, vinha quem era o destinatário, para quem aquela carta estava indo. Não é isso? O corpo do texto e a assinatura. Por que o destinatário é tão importante? Imagine só. Lucas, que é um aluno também que aparece sempre aqui nas aulas, escreve uma carta para mim. E aí, não coloca o nome dele. Eu vou saber que foi Lucas que escreveu a carta para mim? Não. E se ele não coloca para quem foi a carta? Como é que eu vou saber que foi para mim? E aí, Pro Maria pega a carta. E aí? Nem eu vou saber quem escreveu, nem para quem foi, nem do que se trata. Então, por isso, essas informações. E aí, imagine só que na carta está falando sobre um evento que vai acontecer na próxima semana. Ou que aconteceu, né? E aí, se não tem a data, eu não faço ideia de quando chegou, do que se trata. Se você coloca na próxima semana e você não coloca a data. Não coloca a data. Como é que eu vou saber qual é a próxima semana? Então, isso fica muito em aberto. Então, por isso, essas informações precisam estar o quê? Contidas na carta. Bom, aí na historinha, né? A gente falou aí, deu nome, né? A caixinha de dourado, aos ursinhos, lobo mau. E aí, várias dessas coisas são substantivos. Inclusive, a gente já falou aqui sobre substantivos. Não é isso? E dentro de uma carta, quando a gente fala em destinatário e remetente, a gente usa aí substantivos. Só que não são os substantivos comuns, que a gente falou aí da última vez. São os substantivos próprios. Mas, né? Vamos aqui em uma retomada desses conteúdos. Substantivo comum, né? É o nome comum e generalizado que se dá uma espécie ou categoria de ser ou coisas. Podendo ser aplicada ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costumo estar o quê? Em letras minúsculas, tipo carro, computador, torneira, livro, palhaço, sol, baleia, urso, como a gente viu lá. Mas, a gente vai aprender uma outra coisa aqui com relação ao substantivo próprio, né? Daqui a pouco. Mas, o nome dos animais, de modo geral, eu posso utilizar o quê? Letra minúscula, porque eles são substantivos comuns. É uma palavra que vai designar um grupo de coisas e não tem nenhum específico, tá? Bom, o substantivo próprio, né? É o nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costume estar em letra maiúscula. Então, quando a pró falou, olha, Lucas escreveu uma carta. Ele vai colocar lá em cima. Pró Maria. Esse Maria vai estar em letra maiúscula, porque se trata de um substantivo próprio. E existem várias professoras, mas a pró Maria sou eu. É o nome próprio. É o meu nome. Lucas é o nome de um aluno. Então, o substantivo próprio é aquele substantivo que vai dar nome a uma coisa específica. Olha os exemplos. Bruna, Brasília, Bia, São Luís, Júnior, Rio de Janeiro, Xuxa. E lá na historinha, a gente viu que vários exemplos, lá nas cartas mesmo, Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados, Cinderela, são nomes o quê? De pessoas, né? São substantivos, porque você está dando nome a pessoas, mas são substantivos próprios, porque é um nome específico. Se eu falo Chapeuzinho Vermelho, você já sabe de quem a pró está falando. Mas se eu falo Menina, pode ser Qualquer Menina. Então, quando eu falo Qualquer Menina, é o que é substantivo? Comum. É comum. Eu acho com facilidade. Mas se eu digo Próprio, é daquela pessoa, tá? Bom, os substantivos. Aí eu apontou essa tabelinha aqui para dividir alguns exemplos. Comum e Próprio. Se eu digo Cachorro, é comum. Existem várias. Mas se eu digo Doug, é um cachorro em específico. Se eu falo País, tá? Eu estou dando nome a uma determinada, a uma poção de terra. Mas se eu falo Brasil, eu estou falando de um país em específico. Se eu digo Escritor, qualquer um. Podem ter vários aí. Não é isso? Se eu falo, ah, aquele Escritor, né? Eu conheci um Escritor. Pode ser qualquer um. Mas se eu digo Carolina de Jesus, Monteiro Lobato. Não é isso? Manuel Bandeira. Então são o quê? Pessoas em específico. Eu sei do que eu estou falando. É aquela pessoa ali, tá? Se eu digo Deus, né? Olha só. Esse Deus aí está com letra minúscula. Porque pode ser referente a qualquer um das religiões. E aí se eu digo Afrodite. Ah, é a Deusa do Amor. Mas se eu digo Jesus. Ah, já sei. Filho de Deus. Massa. São nomes específicos. Não é isso? Que é... Eu estou nomeando uma pessoa em específico. Um ser em específico. Se eu digo Refriger... Ah, eu quero tomar... Hoje eu estou com vontade de tomar um refrigerante na hora do almoço. Refrigerante pode ser qualquer um. Mas se eu digo Coca-Cola. É aquela marca. Não é qualquer refrigerante. É a Coca-Cola. Mas se eu digo Pepsi, Fanta. Todos estarão em quê? Em letra maiúscula. Porque dão nome a uma coisa em específico. São marcas. Planeta, né? Ah, eu conheço o nome dos planetas. Pronto. E que sim? Quais são? Ah, eu sei. Vários planetas. E aí, como é que eu vou saber quais são? Aí, se eu digo Terra, Júpiter, então Saturno. Então, eu sei que os planetas são esses. Então, se eu estou especificando, né? Eu vou usar a letra maiúscula e se trata de um nome próprio. Se eu não estou especificando, se eu estou me referindo a um grupo, né? Eu estou fazendo o quê? Usando o substantivo comum. E aí, eu não preciso utilizar a letra maiúscula. Vamos aqui. O meu cachorro é engraçado. O Doug é engraçado. Quando eu digo o meu cachorro é engraçado, e se eu tiver mais de um? Mas se eu digo, olha, o Doug é que é engraçado. Eu sei de que cachorro eu estou falando, né? Nas duas sentenças, cachorro é um substantivo comum. Pois é o nome, né? Que se refere a todo e qualquer cachorro. No caso, Doug é um substantivo próprio. Pois se refere a um cachorro especificamente. Que foi tudo que a Pró estava falando, até o quê? Até agora, né? Bom, mas vamos começar a falar de um outro assunto aqui agora, né? Falamos sobre várias coisas e vamos falar sobre um outro assunto. A Pró fez retomada de carta aqui hoje. Fez retomada. Por que retomada de carta? Porque a carta, né? Ela vai o quê? Descrever coisas, descrever paisagens, descrever lugares. Como o Joãozinho fala lá, né? Do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ele fala, olha, quando olhamos pela janela do avião, observamos um gigante maior que você. Mas ele fica sempre de braços abertos. Deve ser o calor. Quando ele fala que o gigante é o quê? Maior. Gigante, né? Nesse caso, o gigante é um substantivo. Porque está dando o quê? O nome a alguém. Ele está usando como substantivo próprio. Não é isso? Bom, há um grupo ou classe de palavras que nos ajuda a expressar como as pessoas, lugares ou objetos ao nosso redor realmente são. O nome dado a esta classe de palavra é adjetivo. A prova aí. Esse é o assunto novo de vocês hoje. Adjetivo. Esses adjetivos, eles vão caracterizar quem? O substantivo. Então, se eu digo cachorro e digo que é bonito, é uma característica para o quê? Substantivo. Mas se eu digo homem gigante, né? Qual a característica do homem? Gigante. Não é isso? Mas na historinha lá, ele usa a palavra gigante não para caracterizar. Não é isso? Como nome próprio. Aí, nome próprio. Nome de pessoas. Desculpa. Nome de pessoas. Eles podem ser substantivos, adjetivos. Depende muito do nome que você quer dar. Até os apelidos, na verdade, carinhosos, tá, gente? Se usa muito a característica da pessoa. Tá? Então, adjetivo. Qual a função do adjetivo? Caracterizar um substantivo. Menina, bonita. Casa, velha. Carro, novo. Avião, veloz. E dentro da historinha, depois, voltem lá o vídeo e olhem quantos adjetivos aparecem naquela historinha para caracterizar as pessoas. Olhem as imagens que aparecem lá, as paisagens que aparecem e tentem caracterizar essas paisagens. Então, se eu escrevo uma carta e vou falar sobre uma paisagem, não é isso? Dentro dessa paisagem, eu vou ter que dar características dela. Eu vou falar do mar. Calmo, azul, a água estava gelada. Então, são o quê? Características, tá? Observe as imagens. Bolas coloridas. Boneca de pano. O que você percebeu quanto aos termos colorida e de pano? Que são o quê? Características. Se eu digo aqui bola, tá. Mas se eu digo que as bolas são coloridas, e se eu digo que a boneca é de pano, não é qualquer boneca. Eu estou especificando. Olha, é a boneca de pano. Estou dando uma característica dela. Então, se eu vou lá buscar a boneca na caixinha, e eu digo, olha, provando que eu quero a boneca, mas eu quero a boneca de pano. Tem várias bonecas, mas ela vai saber que boneca eu estou me referindo. Porque eu estou dando uma característica. Bola. Eu digo, ai, é... Quantas bolas, né? Mas são todas brancas. Branca é o quê? Uma característica para as bolas, não é isso? Mas se eu digo as bolas... Não, são coloridas. São bolas coloridas. São o quê? Características, não é isso? Então, existem várias características. Assim como as bolas também poderiam ser brancas, grandes, murchas, pequenas, de futebol, de vôlei, entre outras. O mesmo aconteceria o quê? Com a palavra boneca. Pois ela poderia ser de plástico, amarela, bonita, grande, pequena e outras coisas. Então, qual a função do adjetivo caracterizar o substantivo? Dizer, ah, eu estou olhando para a Promaria. Vou olhar o quê? Ela é o quê? Bonita, linda. Então, vocês podem colocar essas características. E se a gente fosse caracterizar a rua de vocês, quais adjetivos vocês usariam para caracterizar a paisagem da rua de vocês? Ficamos por aqui, tá? Não esqueçam de lavar as mãos, né? Usarem álcool em gel, usarem a mátrica, se proteger, praticarem o zelamento social, responder a todas as perguntinhas que a Pró fez aí no vídeo, tá? Qualquer dúvida, peçam orientação aos professores de vocês, da forma como eles estiverem utilizando, mas não fiquem com dúvidas, tá? Se sentirem vontade e desejo, retornem o vídeo, ouçam a história mais uma vez, percebam as paisagens, as imagens que estão lá. Guardem um beijo aí no coração de vocês e até a próxima aula. Aua! Aua! Aução bairra! Aua! Legenda Adriana Zanotto